Salmo 91 O Salmo 91 foi escrito por Moisés e pode ter sido um Salmo cantado no deserto e usado pelos levitas em sua adoração. O Salmo começa com uma declaração firme de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar de segurança. Os versos do Salmo 91 estão entre os mais belos da Bíblia. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, ele é meu Deus e nele confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei. Lhe darei minha salvação.